A CIDADE NO BRASIL Vai ter aí mar, assim e tenta que vim o que dirá amanhã Vai ter um diste fim Oh, agora tem aí o mar, de sobrecarregados não vão que aguentar É, não me adianta chorar, todos os dias estou faltado e só nos resta aguardar Mas ninguém vai escapar, todos somos culpados, todos vamos pagar Já ninguém vai escapar, todos somos culpados, todos vamos pagar Oh, vai ter um diste fim Oh, vai ter um diste fim Oh, vai ter um diste fim Água dos rios, tens as montanhas e desagouar no mar Pronto azul infinito, todos os oceanos que aparecem na humildade Uma mistura de peixe e orelha, de plantão em que tomei, nem de lições não criasse Em água que tomeis, quando a dúvida que tomes é mistela que usas para te lavar Oh, vai ter um diste fim Oh, vai ter um diste fim Oh, vai ter um diste fim Transcrição e Legendas Pedro Negri